Bom, é o seguinte, eu já tô com o modelo aberto aqui no SketchUp e eu vou te mostrar aqui como é fácil, como é simples. Seguindo os passos que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai conseguir importar pro 3ds Max e renderizar com o Corona. Vem comigo! Bom, vamos lá, gente! Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Aqui com o 3ds Max aberto, vem aqui nessa aba File, né? Import e clica em Import mesmo. Vou pegar o modelo aqui. E do jeito que tá aqui, eu só vou dar Import. Bom, já importei o modelo aqui, deixa eu vir aqui. Vou clicar em F3, tá? Eu tô explicando aqui de forma bem pausada, porque eu entendo que quem tá querendo aprender isso é quem tá iniciando no 3ds Max, não tem muita familiaridade. Inclusive, deixa aí no comentário aí, pra mim é importante saber em qual nível que você tá. Se você já é um nível mais avançado, se você já entende, tá iniciando, deixa nos comentários. Isso sempre me ajuda aqui na hora que eu vou criar conteúdo. Bom, já tô com o modelo. Showdowns Créditos também, tá? Esse modelo foi liberado pelo pessoal do Marcos Kenji Arquitetura, tá? Eles me deram esse modelo aqui, pra eu poder mostrar pra vocês esse exemplo prático aqui. Seguinte. Bom, vocês viram que pra importar não tem grandes segredos, né? Pra importar do Sketch. Então, se você é essa pessoa que tá acostumada a modelar no Sketch e trazer pro 3ds Max pra poder trabalhar, viu que não tem grandes problemas, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai organizar o arquivo e qualificar ele, porque o grande lance de trazer pro Max é que é o seguinte, aqui você tem modelos melhores de vegetação, de mobiliários, materiais... Ih, tem o Corona aqui e te entrega o render que você já sabe, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vamos seguir alguns passos e algumas ferramentas que vão garantir que esse modelo vai funcionar bem aí e você não vai ter dor de cabeça. O primeiro script que eu vou mostrar pra vocês é um script que se chama Cine Forensic, tá? Ele é gratuito. Nessa tubar aqui, nessa barra, vem várias opções, as outras são pagas, mas essa que eu vou te mostrar é gratuita, tá? Todos os scripts e plugins que eu vou mostrar aqui pra vocês eu vou deixar na descrição aí pra você poder baixar tranquilamente. O que que ele faz, esse Cine Forensic? Ele dá uma escaneada no seu arquivo pra ver se tem algum bug no seu modelo. Tipo, ah, de repente, se aparecer qualquer coisa aqui, ó, em uma dessas opções aqui, nessa parte aqui de Problematic Items, qualquer coisa que aparecesse, é só clicar no vermelhinho aqui e deletar, tá? Esse arquivo tá bem ok, não apareceu nada de estranho, tá? Aqui também tá tudo certo. Tem alguns layers vazios aqui. Eu vou dar, é... clicar aqui pra deletar os layers vazios. E esse Missing Plugins também. Vou deletar esse Missing Plugins. E foi, tá? Tá pronto. Aqui, provavelmente, é que ele não encontrou umas duas texturas, mas se você clicar aqui pra procurar textura, ele vai abrir um outro script que aí, sim, você precisa de licença paga. Então, pra esse exemplo aqui, não precisa esquentar a cabeça com isso por enquanto, tá? Bom, depois de olhar se tem alguma coisa bugada aqui no meu arquivo, vamos pros layers aqui, ó. Se não tiver aparecendo isso aqui pra você, ó, não tá aparecendo isso aqui, Éder. O que eu tenho que fazer? Clica aqui, ó, nesse botão. Geralmente, isso aqui vai aparecer flutuando aqui no seu viewport. Puxei até errado aqui, ó. Deixa eu voltar ele pra lá, meu Command Panel. Pera aí, deixa eu colocar no lugar aqui. Foi? Ó, de repente, até pode aparecer flutuando aqui o seu Cine Explorer, mas você viu aqui, essa janela você pode levar pra onde você quiser, tá? Posso pegá-la aqui, eu gosto de colocá-la aqui, ó. Junto com o meu Command Panel, tá? Um do lado do outro. Puxo pra cá, ó. Então, aqui fica todas as minhas layers. Ó, mudo pra essa opção, pra aparecer as layers. Clico aqui também, ó, pra aparecer, dar um hide em tudo. E pronto, aqui eu tô com as minhas layers. E eu vou começar a organizar o arquivo. Se não veio bem organizado, eu vou começar a organizar, porque isso é importante nessa etapa. Vamos lá, eu tenho algumas layers aqui já criadas, ó. Carros, ó, não esconde nada. Plantas também não. Às vezes, acontece isso, tá? Um modelo que você importa do sketch, embora lá tivesse organizado, ele vem pra cá meio bugado. Parece que as layers não funcionam direito. Então, eu posso criar layers novamente, ó, por exemplo, carros, tá? Deixa eu selecionar esses... Ó, fui tentar selecionar os carros. Os carros, eu vi que tudo tá em um único grupo, né? Porque no sketch a gente trabalha por componentes, né? Então, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Não tem problema, vem aqui, ó, group e dá um ungroup, tá? Ele vai desagrupar isso e dentro desse grupo vão ter outros grupos, né? Que é a forma que o Max consegue organizar os componentes lá do sketch, tá? Então, aqui, ó, já tô com os carros selecionados, posso criar uma layer aqui chamada carros. Ó, e agora sim, se eu der um hide nessa layer, ó, sumiu os carros, tá? E posso fazer o mesmo com tudo aqui, por exemplo, vou selecionar a vegetação e vou fazer o mesmo, tá? Ó, essa aqui tava... ela tá agrupada, eu dou ungroup novamente e... ah, não tava agrupada. Eu que selecionei errado, ó. Vou pegar tudo que é vegetação, vou criar uma layer vegetação, vou criar uma layer pro mobiliário e assim por diante, tá? Eu vou pular essa etapa porque você viu que não tem grande segredo, vou dar uma acelerada aqui pra... pro vídeo não ficar muito longo. Pronto, aqui, gente, ó. É... agora eu já organizei tudo aqui, tá? E tá tudo bem organizadinho agora. Por exemplo, ó, vegetação, ó. Eu coloquei tudo que é vegetação numa layer. Basicamente, o que eu fiz foi aquilo que vocês viram. Fui selecionando e com essa opção aqui, ó, com a layer selecionada, né? Esse ícone aqui, ó, indica qual layer tá selecionado, tá? Então, eu seleciono a layer, vou selecionando os objetos e vou... Add to Active Layer. Esse ícone aqui vai jogando as coisas dentro dessa devida layer, tá? Então, foi isso, ó. Aqui eu separei vegetação, persianas, tinha algumas persianas aqui, ó, tá? É... mobiliário interno, mas de mobiliário interno mesmo só tinha essa cortina. Mobiliário externo, tá? E os carros, tá? Então, agora tá tudo separadinho. Eu gosto de fazer essa organização inicial pra eu não me perder aqui na hora que eu tiver organizando todo o arquivo, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu esconder esses carros. E a layer da arquitetura, eu vou pegar todo o restante aqui, ó, e vou colocar, vou dar um Ctrl A pra ele selecionar tudo. E vou criar uma layer arquitetura. Crio a layer aqui, ó. Eu vou dar o nome dela aqui, ó, de arquitetura. Tá? Então, aqui tá toda a modelagem da casa em si. Beleza? Tudo organizado, bonitinho. Agora a gente começa, a gente vai pro próximo passo. Próximo passo é o seguinte, os materiais, tá? Esse é o grande lance, tá? Quando a gente traz, aqui que mora o grande senão. Porque é o seguinte, ó, quando eu importo do SketchUp pro 3ds Max, ele vem com esse material, Physical Material, tá? Esse Physical Material, ele é padrão do próprio 3ds Max. E se você utiliza o Corona Render assim como eu, você sabe que se eu for no Corona Converter, e aqui, ó, tá tudo habilitado aqui, dá um Convert na cena, ele não vai conseguir converter, tá? Quer ver, ó? Ele deu ali como se tivesse convertido. Mas quando eu pegar os materiais aqui, ó, eles continuam como Physical Material, ó, quer ver, ó, Physical Material. Esse material não é o Corona Physical Material, tá? É o Physical Material padrão do 3ds Max, que não é legal, não funciona. Dá pra você usar? Dá, tá? Mas aí é aquilo, você vai ter que entender como é que funciona esse Physical Material. Ah, eu quero converter pro Corona Physical Material. Eu vou te mostrar agora um plugin que ajuda muito nesse sentido, tá? O plugin que eu gosto de utilizar é esse aqui, ó, Corona Physical to Legacy. Eu vou deixar também um link aí na descrição, é de graça, só baixar e instalar. E aí é o seguinte, eu não criei nenhum ícone aqui, mas como ele já tá instalado no meu Max, se eu vier aqui procurar Physical, aqui, ó, Physical to Corona Material. Ele já tá instaladinho, então ele vai abrir aqui. Aliás, gente, não é esse Physical to Corona Material, ele vai aparecer como PTL, tá? Aqui, ó, PTL. Esse é o nome. Corona, ele aparece como isso, Corona PTL. Deixo do jeito que tá. Se ele encontrar tanto Corona Physical Material como Physical Material do Max padrão, ele vai converter pro Corona Legacy Material. Ó, cliquei. Ok. Agora, quando a gente voltar no editor de materiais, agora sim, ó, se eu selecionar aqui, ó. Agora ele foi convertido pra Corona Legacy Material, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó, tá tudo como Corona Legacy Material. Agora começamos, os materiais estão todos convertidos, vamos pro próximo passo. Bom, antes de ir pro próximo passo é aquilo, se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve, tá? E outra coisa, deixa o like, você não tem ideia do quanto isso é importante pra mim. Quando você dá like aí, cara, e o YouTube entende que esse vídeo tá sendo relevante, tá ajudando muita gente, distribui pra mais gente ainda, beleza? Me ajuda com isso aí rapidinho, dá um like aí e se inscreve no canal também. Ó, tem uma coisa aqui, ó, o seguinte. Depois que você converteu, agora que tá tudo como Corona Material, né, aparece um novo problema, que é o seguinte, ó. Todos os materiais, eles estão 100% reflexivos aqui, ó, tá vendo? Parece que é tudo espelho. E por que que isso acontece? Eu vou pegar esse material da grama aqui, pra você entender o que tá acontecendo. Ó, vou dar um pique aqui, ó. O que que acontece? Quando ele faz essa conversão do physical material pro Corona Legacy Material, ele deixa o material todo padrão, inclusive o glossiness aqui, tá? Esse fator aqui é o que diz o quanto esse material vai ser reflexivo ou não. Por exemplo, se eu diminuo esse valor aqui pra 0,5, você vai ver que ele deixou de ser reflexivo do jeito que tava e ficou um reflexo mais, mais glossiness mesmo, que é esse reflexo mais espalhado. Bom, seria muito trabalhoso se você tivesse que fazer um por um dos materiais aqui, imagina, ó. Tem que pegar agora esse intertravado aqui, ó. E ele tá, ainda mais que ele tá com um multi-sub-object aqui, ó. E ter que, de novo, vir aqui, glossiness, coloca 0.5 ou algo do tipo pra ele ficar, ó, ficar mais correto. Daria muito trabalho ficar fazendo um por um. O que que eu gosto de fazer? Aqui que eu uso um outro, um outro script aqui, tá? Que eu seleciono todos esses que ficaram aqui na cena, esses objetos, né? E rodo também agora esse CoronaBet Material. Mudo ele aqui pra CoronaLegacy Material, tá? E aqui eu vou digitar glossiness, ó. E aqui ele tem ReflectGlossiness, tá? E eu vou colocar aqui um valor 0,5, 0,6, tá? E eu vou pegar aqui, ó, pra... Vou mudar essa opção pra Selected Objects. Ou seja, pra todos os objetos selecionados, ele vai colocar o glossiness, lembra que é o que a gente tava mexendo aqui, ó, em 0,6 e dou um gol, tá? A partir de agora, todos os materiais agora, que antes estavam tudo reflexivo, ó, agora vai ficar tudo padrãozinho, tá? Ó, tudo certinho. Agora não tem mais nenhum ali, ó, 100% reflexivo. Só que o vidro não fica bacana, porque o vidro teria que ser o glossiness de 1.0. Só que agora é muito menos materiais que você vai ter que ajustar dessa forma, tá? E eu não vou ficar ajustando um por um, por exemplo, o vidro. Ao invés de ficar ajustando o vidro, eu vou substituir ele por materiais prontos, tá? Esse também é o Chaos Cosmos, a library pronta da Chaos, facilita muito essa parte do processo. Vou te mostrar agora aqui. Ah, antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu tô te mostrando aqui nesse vídeo hoje, esse arquivo e tudo mais, é uma pequena parte do meu curso completo de 3S Max e Corona Render. Lá eu ensino tudo, cara, desde o básico, desde o início da modelagem até o render final. Tem várias coisas interessantes, ferramentas de inteligência artificial, tem um módulo especial sobre animação, muita coisa bacana, tá? Se você quiser entrar na minha próxima turma, o link tá aí na bio, se inscreve e a gente se vê. Ó, é o seguinte, ao invés de eu ficar ajustando material por material, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar um outro script aqui, ó, bem bacana, que é esse Assembly Tool, tá? Vou deixar aí na descrição pra você também, obviamente. O que que eu... ele tem várias coisas aqui que podem nos ajudar, tá? Mas uma coisa que é bem legal aqui, ele tem esse Select por material, tá? Ou seja, todos os objetos que tiver esse material aqui, ó, que é o material do vidro, ele vai selecionar. Então eu vou dar um Alt Key aqui, ó, pra ele isolar essa seleção. Eu tô vendo aqui que ele selecionou coisas a mais aqui, porque isso... Provavelmente isso aqui ele selecionou porque no Multisub tem algum vidro, mas isso aqui não é vidro, tá? Então vou selecionar só o que é vidro aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui só o que é vidro mesmo, tá? E eu não vou nem esquentar a cabeça com esse material. Eu poderia pegar ele aqui, ó, e selecionar o material e editar ele, não sei o quê. Mas, cara, não vão facilitar a nossa vida. O Corona já tem tudo pronto, tá? Aqui, ó, com essa library do Chaos Cosmos. Você clicou aqui nesse ícone, ele vai abrir o Chaos Cosmos pra você, tá? E aqui tem um monte de coisa, materiais já prontos, modelos, tudo, tá? E a gente vai aqui procurar vidro. Vamos digitar aqui, ó, Glass. Ai, ele só tem esse Glass, mas não tem problema, tá? Aqui também, ó, se você vir aqui, ó, tem a library de materiais do próprio Corona. Nesse momento, parece que tem duas coisas aqui. Tem o Chaos Cosmos mais a library de material do Corona, tá? Na próxima versão, eles já estão prometendo que não vai ter mais isso. Vai ser uma coisa só. Não vai existir mais essa library de material do Corona. Vai ser tudo lá no Chaos Cosmos, tá? Mas, por enquanto, tá aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu procurar um... Aqui, ó, Glass Clear. Pode ser o Glass Clear. Deixa eu ver outro aqui se tem... Ele é meio bugado mesmo, esse visualizador aqui de materiais do Corona. Ele parece ser meio pesado, ó. Mas deixa eu ver aqui se eu encontro... Eu vou nesse Glass Clear mesmo aqui, ó. Dou um clique direito e... Assign to Selected Objects, tá? Ó, ele já colocou lá naquele objeto. O que que eu posso fazer? Agora sim, ó. Por que que eu não coloquei em todo mundo de uma vez? Porque eu vi, ó. Deixa eu pegar os demais aqui. Primeiro, deixa eu pegar esse material. Get from Selected. Eu tô pegando esse Glass Clear aqui, ó. Que eu apliquei. E vou aplicar nos demais aqui, ó. E eu vou te explicar por que que eu não apliquei em todos de uma única vez. Ó, porque aqui ele tem dois materiais... Eu... Deu pra entender que ele tem dois materiais diferentes, ó. Se eu der um Get from Selected aqui, ó. Ah, não. Ele só tem vidro mesmo. Eu pensei que ele tinha dois. Então, não tem problema. Eu vou... Eu vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum outro material aqui. Ah, não tem sim, gente. Ah, tá vendo? Ele tem aqui uma moldurinha, ó. Ele tem uma esquadriazinha aqui, ó. E era isso que eu tava com medo de substituir. Então, eu venho aqui. Coloco só o vidro. Ó, pronto. Tá vendo? Vidro material já pronto do próprio Corona. Vou dar uma Hide All. No, no... Ó, já tá feito o meu vidro. Tem um outro vidro aqui, ó. Deixa eu dar um... Abrir esse grupo aqui. Pegar esse material. E a mesma coisa. Eu gosto de ir no Assembly Tool. E selecionar por material. Ó, já selecionou. Já tá isoladinho aqui. O que eu vou fazer? Já tô com o material aqui, ó. Só colocar o material. E prontinho. No, no aqui. Pronto, ó. Tá tudo certo. Tá vendo? Então, é... Você vai... Ah, tem mais um vidro aqui. Não, ele tá lá... Tem um vidro lá dentro. Ah, tem outro material de vidro aqui, ó. E aí é só... Eu não vou fazer um por um. Mas você entendeu, né? É só ir fazendo todos esses passos. Vai substituindo. E... Aproveitando já os materiais prontos do Corona. Ao invés de ficar ajustando o material e tudo mais. Então, agora aqui no Preview, ó. Agora você começa a ver que tem um vidro funcionando certinho aqui. O vidro certinho. O vidro aqui, ó. Agora tá tudo belezinha. Tá vendo? Aproveitando esse passo a passo que a gente fez com os scripts, né? E também usando já o material pronto do próprio Corona. Agora, uma coisa importante aqui é o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui. Vou dar uma Hide All, tá? Pra voltar as vegetações e tudo mais. Beleza, Éder. Tu fez isso aí. Mas e aí? O que eu faço com essa vegetação? Se você... Se eu der um interativo aqui, ó. Tu vai ver que ela tá funcionando normal, tá? O modelo de vegetação. Se você quiser utilizar, tá tudo funcionando certinho. Ó. Tá lá a palmeira. Eu acho que é uma costela isso aqui. Não tenho certeza da espécie. Mas tá tudo funcionando. A parede verde. Tá tudo convertido e funcionando certinho. Mas os carros, por exemplo, ó. Não tão funcionando muito bem. De novo, eu não perderia tempo ajustando esses carros. A não ser que seja um modelo muito específico. E, pô, o cliente escolheu. E ele quer esse modelo e tudo mais. Se é isso, beleza. Eu gastaria tempo. Do contrário, eu sempre vou substituir por modelos melhores, tá? E modelos melhores, bem fácil usando o Chaos Cosmos, tá? Por exemplo, se você vem aqui em 3D Models, né? Vamos procurar aqui, ó. Veículos. Carros. Olha aqui a quantidade de carros que tu tem, tá? Pode selecionar aqui qualquer um desses aqui, baixar. E vou pegar esse aqui que já tá baixado, só pra você entender. É bem simples, ó. Arrastou pra tela. Ele já colocou. Ele tá com uma visualização de box ali, ó. Eu posso mudar pra Full Mesh, só pra você entender, ó. Pronto, ó. Tá vendo? E eu posso substituir por esse carro aqui, ó. Vou deletar esses dois carros. Posso pegar aqui. Vou usar essa ferramenta aqui, ó. Pra facilitar eu posicionar o carro ali, ó. Pronto. Tá vendo? Posso pegar um. Vamos pegar mais um aqui pra colocar. E olha aí, ó. Esses carros já estão com materiais muito melhor resolvidos, né? Então, percebe? Ao invés de eu perder tempo ajustando o material e tudo mais. Cara, eu pego tudo que já tá pronto lá no Chaos Cosmos e vou substituindo, tá? A mesma coisa pra essas vegetações. Por exemplo, palmeira e tudo mais. Ah, eu preciso utilizar essa palmeira aqui porque o cliente já olhou e é essa. Bom, beleza. Segue com essa. Parede verde, a mesma coisa. Mas se tu quiser um modelo melhor, com certeza tu vai encontrar aqui no Chaos Cosmos. Por exemplo, você vem aqui em Vegetation. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deve ter alguma palmeira aqui. Ó. Essa aqui, mas é uma espécie diferente. É isso, né? Então, tudo depende da espécie que o seu cliente, que você aprovou com o seu cliente, tá? Mas se não tem nada muito específico e tu pode trocar por outra, pode selecionar aqui que esses modelos próprios, prontos aqui pro Corona, geralmente são modelos melhores, tá? Do que esses que vêm do Sketch. Então, use e abuse, cara, desses modelos aqui que já vêm no... Olha que legal isso aqui. É diferente, né? Mas se puder ser um modelo como esse, por exemplo, tu pode usar à vontade. Vai substituindo. Como você viu, faz o download, né? É bem simples. Vem aqui. Deixa eu achar o modelo aqui, ó. Clicou aqui. Ele vai baixar o modelo. Tu arrasta para o viewport, substitui pelo que você tem ali. E foi. E já tá pronto. Ó. E depois desses passos, é isso. O modelo tá ali funcionando. Faltariam poucos passos agora pra gente continuar a composição, colocar uma rua e tudo mais. Inclusive, ó. Eu utilizei esse modelo pra chegar nesse resultado que tu tá vendo aqui, ó. É esse mesmo modelo, tá? Se vocês quiserem, se tiver bastante comentários aqui pedindo, eu posso fazer um vídeo dois mostrando como que eu cheguei nesse resultado, nessa luz aqui, tá? Mostrando passo a passo pra vocês, usando esse mesmo modelo. Mas tem que comentar aí. Tem que comentar. Bom, nesse vídeo eu te mostrei como você importa um modelo lá do Sketch. Se você tá importando do Sketch, é porque você não sabe muito bem modelar ainda no 3ds Max, né? Se é esse o seu caso, tem um vídeo onde eu mostrei aqui o passo a passo pra quem tá iniciando modelagem no 3ds Max. Eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. Olha aí. Ele deve estar aparecendo em um dos dois lados aqui. Confere. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar.